O Rio Jordão O Rio Jordão O Rio Jordão O Jordão se abriu, Israel passou E do outro lado o povo caminhou Sete vezes a muralha rodeou A trombeta o sacerdote tocou Fizeram tudo o que o Senhor falou E em tuas palavras o povo confiou E na hora certa o povo gritou Cambrado de vitória O muro derrubou Não rumore, não reclame, apenas não te vença Todo segue em frente, cante o hino, sai louvando A muralha cai por terra, você já venceu a guerra Tome posse e conquiste a vitória pela fé Hoje é o dia da vitória, Deus marcou na sua história A promessa que foi feita, Deus vai começar a cumprir Vai mostrar pra esse povo que é Deus e vai agir Pois o Deus de conquista Vai te exaltar aqui Confia com Cristo, segura o anjo Lute pela tua vitória Só você pode mudar sua história De um fracassado virar caminhão Se Deus falou que Ele é com você Então não há por que temer Ele vai na sua frente, despedaçando correntes Abrindo o mar pra você passar Você foi escolhido e ungido pra vencer Como foi com Josué, também Ele é com você No final deste louvor, você vai ver acontecer Solte um prato de vitória É vencer ou vencer Deus de vitória, Deus de vitória Senhor e Rei, Senhor e Rei Deus, 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 Deus Deus de conquista Não murmure, não reclame Apenas lute e vença tudo Segue em frente, cante o índio salovando A muralha cai por terra Você já venceu a guerra Tome posse e conquiste a vitória Pela fé Hoje é o dia da vitória Deus marcou na sua história A promessa que foi feita Deus vai começar com o fim Pra mostrar pra este povo Que Ele é Deus, Deus, Deus Pois o Deus de conquista Hoje é voltar aqui Deus de vitória Deus de vitória Senhor e Rei, Senhor e Rei Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus de conquista Deus de vitória Deus, 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 Deus É o Teu Deus, é o Teu Deus, este é o nosso Deus Deus de conquistas, que avança as fronteiras Derolve barreiras, Deus de conquistas O Teu Deus, é o Teu Deus, este é o nosso Deus